América, não vou precisar falar muito bem inglês não, tá gente, mas daqui a pouco é Manoeli e a nossa convidada que fez intercâmbio no Canadá Vem aí nos socorrer, Rickson, muito, muito bom cara, falar contigo, muito obrigado professor, forte abraço também, saudades Que bom cara, que bom você tá por aí, Andréa Carla, aquele acendo, galera vocês que já entraram, vão apertando o coraçãozinho aí Tá, eu tô esperando, eu vou mandar um convite aqui, eu tô procurando a nossa amiga Emanuele, ela não entrou ainda Mas eu vou, vou acioná-la por aqui, tá, vamos lá, procurar, nossa, ela aparece por aqui, até agora nada Manu tá aqui, achei, ela entrou? Atenção, pronto, beleza Manu, eu tô mandando um convite pra você, tá? Agora, agora Boa tarde Manu, como é que tá você? Tudo bem Veja se você escuta essa canção e reconhece Tá Vou aumentar um pouquinho Enquanto a galera tá aí, apertando o coraçãozinho pra chamar mais convidados Você tá me escutando bem? Essa música é uma pancada Tá reconhecendo? Ainda não Exatamente Essa daí Muito forte, não é essa canção? Muito forte, não é essa canção? Muito obrigado Pessoas que não são também do Arém Monsenhor Muito obrigado mesmo pela presença de vocês E pela disponibilidade da nossa querida Emanuele Vitória Almeida Olha, Vitória entrando aí Vitória Minha gente Olha, olha o oi dela Um abração, Vitória, pra você Emanuele Todas as lives Nossas Todos os nossos bate-papos A gente começa atualizando as pessoas Infelizmente Sobre a pandemia no mundo Porque é missão nossa Não deixar que isso adormeça Não deixar que isso normalize Meu amigo José Edirson Foi aluno meu da EJA Que abraço Que saudade, cara Matheus Williams Forte abraço, meu querido Então eu vou rapidamente Depois que eu passo pra você A nossa convidada Emanuele Eu vou fazer aqui Uns dados atualizados de hoje Dados da Covid no mundo 9 de julho No planeta Mais de 12 mil casos Perdão 12 milhões de casos E mais de 500 mil óbitos Entrou aí Vitor Miguel Que foi um dos primeiros a viajar Um dos primeiros, viu? A participar do programa Ganha o Mundo Agora é advogado Grande Vitor Miguel Grande abraço, meu irmão Estados Unidos hoje Mais de 3 milhões de casos Infelizmente Mais de 134 mil óbitos Guilherme, seja bem-vindo A curva Eu estava observando hoje No mapa da Microsoft, Emanuele Que a curva Nos Estados Unidos Volta a subir Infelizmente Com mais de 60 mil casos por dia Infelizmente Brasil 1 milhão 1 milhão e 700 mil casos 68 mil óbitos E aí a gente presta Todas as nossas condolências Nossos sentimentos Para essas pessoas 40 mil casos por dia De contaminação Vitor Miguel Aquele abraço Professora Edilza Que honra Olha, é muito difícil É muito difícil Ter a presença de Edilza Aqui Ela é muito ocupada, viu? Obrigado Edilza Forte abraço Então, diante desses números Minha querida Emanuele Você é uma privilegiada Digamos assim Porque você está Num momento da história Em que muita coisa Está acontecendo Que os livros de história Irão obrigatoriamente registrar Obrigatoriamente registrar Então você Nos Estados Unidos Fazendo intercâmbio Você vivenciando Esse momento pandêmico Extremamente perigoso Ficamos aqui Muito preocupados Com vocês, inclusive E ao mesmo tempo Acontece Aquele assassinato brutal De George Floyd Que explode no mundo inteiro Provoca movimentos Sociais No planeta No planeta Resgatando, inclusive Os ideais Da década de 60, 70 Dos Estados Unidos Aquela luta pelos direitos civis Que foram Capitaneados Encampados Por Malcom X E Por aquele pastor Batista Que você Todo mundo aqui Deve lembrar Do nome dele Martin Luther King É por isso que A minha assinatura É a minha assinatura Aí no Instagram É mania de história O tempo todo A gente está Voltando ao passado Discutindo o presente E olhando para o futuro Mas Manu Minha querida Fala aí Para a gente Para as pessoas Que estão te escutando Como é que foi A tua recepção Como intercambista De Pernambuco De escada Da herém Monsenhor João Rodrigues Carvalho Dos Estados Unidos Da América do Norte Boa tarde Um forte abraço Para você Boa tarde Então Primeiramente Quando eu soube Que eu ia para os Estados Unidos Já me deu aquele medo Justamente Porque eu sei Que é um país Bastante racista Em relação a Latinos E negros Então Já bateu aquele medo Inclusive Com o Roger também A gente teve essa Percepção E quando a gente Chegou lá Não foi tanto assim Tipo Com a gente Porque A gente ficou na Flórida E na Flórida Tem muito Muita mistura Tem muitos negros Tem muitos latinos Tem gente de todo lugar Lá Então Não teve A gente não teve Problema com isso Apesar do medo E a recepção Da gente lá Foi Bem bacana Tinha os coordenadores Para poder ajudar a gente Na escola As pessoas foram Completamente diferentes Do que a gente pensava Eles foram mais afetivos Do que o O americano Tem a imagem Que ele tem a imagem Bastante privada Mas não foi tão assim Justamente Por estar no estado Da Flórida A Flórida É importante É distrair Para quem está Lhe escutando É uma parte Ensolarada Quente Dos Estados Unidos Os Estados Unidos É muito diverso É muito diversificado Eu estou falando Do ponto de vista Do ponto de vista Do clima Não é verdade? Sim O clima da Flórida Louco 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 Quando a gente chegou lá Fazia muito Muito frio Nossa Um frio Insuportável E logo depois De uma semana A gente fazia um calor Terrível 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 Que parecia Pior que no Brasil Olha só Você Além de você Foram mais duas pessoas Aí Escada Do município de Escada Da Erem Monsenhor João Rodrigues de Carvalho Você chegou A manter contato Com essas pessoas Nos Estados Unidos Como era que vocês Se encontravam Se relacionavam Como era que vocês Davam suporte Um para o outro Porque eu imagino Que no começo Dá um certo medo Aquela aflição E eu queria que você Falasse também Sobre Na hora de se comunicar Nos primeiros dias Nas primeiras semanas Como era que você fazia Para conversar Com as pessoas Fala aí para a gente Manu Então Eu tive muita dificuldade Com o idioma Porque Meu inglês A pessoa Fica um ano Estudando No curso E acha que o inglês Está mais ou menos Mas quando você Chega De frente Para o americano Você toma o choque Porque eles falam Muito rápido Para a gente Eles falam rápido E a gente tentava O máximo Se comunicar Como o meu grupo Foram seis pessoas Seis brasileiros Pernambucanos Para Jacksonville Na Flórida Foi Cada um Ia pegando Uma parte Do que entendia Foi Assim O primeiro dia Quiserem A gente ficou A gente ficou Numa escola Particular E é Bastante Foi uma escola Cristã Evangélica Particular E foi Muito diferente Da escola do Brasil Primeiro que A gente está acostumado Na escola do Brasil A ser cobrado De assuntos Que estão ligados Ao Enem E lá Não tem Essa conexão E é um pouco Meio Comendido E é meio Tipo É bastante fácil As matérias lá Você não Não sente Essa cobrança Que tem aqui no Brasil Lá a gente Só tem Fácil Fácil como assim Me fala de matemática Por exemplo Que sempre foi o meu drama Matemática Lá O que a gente estuda No Brasil No nono ano Lá é o que eles estudam Por exemplo Matemática avançada Ou Pré-cálculo Que é o que eu fiz Eu fiz Álgebra Eu peguei álgebra E pré-cálculo Justamente porque Álgebra Era um assunto De nono ano Então eu pensei Poxa Quando eu voltar para o Brasil Para fazer Enem Eu vou ter perdido Quatro meses Com uma matemática Que não Olha, gente Está dando uma Atrapadinha aí Na internet De Emanuele Mas ela está retornando Enquanto isso Vocês podem aproveitar Para deixar aí Os seus comentários Lorena Um abraço para você Boa tarde Para deixarem aí As suas perguntas Fiquem muito à vontade Tem uma travadinha Na internet É normal Isso é normal Aí voltou Está chovendo aqui No Cabo Santo Agostinho Não sei É em escada E é normal Que essas oscilações Ocurram Então continue E daí Por eu ver que Estava muito fácil Em álgebra Eu fui Economia Fazem economia E botei para Pré-cálculo E não teve O que eu pensei Que seria Que seria Uma coisa mais avançada Mas a matemática Do Brasil É realmente Muito mais puxado O ensino Aqui do que lá Nos Estados Unidos E tudo lá Eles resolvem Com calculadora Eles não tem Esse problema De não poder usar Quantos alunos Por sala? Bom Por ser uma escola Particular Só tinha 300 alunos Na escola inteira Então Por sala Mais ou menos Era um Dependia assim Tipo Matemática avançada Tinha nove alunos No máximo História Todos os alunos Tinha que fazer história Então a sala Era lotada E biologia É uma matéria Obrigatória É É história Dos Estados Unidos Biologia E educação física Eram matérias Obrigatórias E Outra diferença Muito grande Do Brasil É que lá Eles tem Todas as matérias Todos os dias Não tem Uma grade Diferente Que nem da gente Então Todos os dias Eles tem Inglês História Biologia Essas matérias E Vai se repetindo E tal E o horário Deles também É diferente Porque eles Pegam de Oito horas Se não me engano Eram oito e meia E vai até Três horas Tendo o intervalo Para o almoço Meio dia Até o almoço Mais ou menos A duração Da aula Aproximadamente 55 minutos E 5 minutos A gente tinha Para trocar de sala Manoela Vê só Além da escola Além do funcionamento Da escola Eu acho que as pessoas Que estão entrando agora É que Eu quero registrar Que Cleide Borges Professora Também entrou Vera Lúcia Da Vila Operária Tem muita gente conhecida aí Um beijo Eu quero registrar Que Emanuele Já abordou um pouco Sobre a chegada dela Nos Estados Unidos A recepção Que ela teve Que foi muito boa As primeiras aulas Muito aflitas Justamente por conta Da língua Eles falam muito rápido E isso é muito natural Agora Eu acho que as pessoas Que Que estão te ouvindo Querem saber um pouco Sobre O país Eu estou falando Da cultura Eu estou falando Da gastronomia Eu estou falando De Enfim Como é que os norte-americanos No dia-a-dia Se comportam Eu acho que isso O intercâmbio Ensina pra gente Muita coisa Não é? Não só língua Mas assim Uma gama de coisas Então O que você puder lembrar O que você puder lembrar Inclusive dos lugares Que você visitou Aí nos Estados Unidos Na Flórida Repassa aí pra gente Primeiro que a cultura Deles É muito Como eu posso dizer Eles fazem Eles produzem muito lixo Eles pra eles Não tem o que a gente faz Em relação de Tipo Uma coisa tá Tá com mau funcionamento A gente leva pra consertar Ou então Um tecido tá rasgado A gente costura Eles não tem isso Quando uma coisa Começa a dar algum problema Eles jogam no lixo Ou colocam na calçada Por exemplo E qualquer pessoa que passa Pode levar Mas Eles não tem isso De tipo Consertar Eles Jogam Fora mesmo Você passa Porque é todo muito É todo muito barato É? Sim Ou é o consumismo Ou é Esse desejo de consumo Que é muito grande Porque as coisas lá São bastante em conta Né? E também Eles Eu vejo assim Eles muito Consumistas mesmo Porque tipo Se um Um vizinho da gente Trocou de casa Né? Eu tive essa experiência E aí Nisso que ele Trocou de casa Ele fez a A casa dele nova Com todos os móveis Novos Tudo novo Tudo que tava Na casa dele Ele vendeu E o que ele não conseguiu vender Ele jogou no lixo Então Tipo O que rapaz? Foi um impacto Pra mim Né? Em relação Ao Brasil E A comida deles É terrível Nossa É a pior parte Sem dúvidas A comida É industrializada Tem O que tem de óleo É muito óleo O que tem de açúcar A única coisa que Tem impacto É na pele Porque Primeiro A gente enche de espinha A pele Enche mesmo Por causa Da quantidade de açúcar Da comida E da quantidade De óleo Então Foi Horrível Essa adaptação Poxa vida Olha Eu acho Que a professora Marlúcia Entrou aí Marlúcia Santos Professor Eli Anderson José Vitor Haroldo Sejam todos Muito bem-vindos Pra essa conversa Com a Emanuele Minha gente A Emanuele Tá trazendo Pra gente Características De como viver Nos Estados Unidos Esdras Tá comentando aí Não podemos deixar Duan Ele tá mexendo Com Duan Não tem jeito Né? Nem nas lives Eles dão sossego Para Para Eduan O professor O professor Eli Anderson Tá dizendo Que tá muito orgulhoso De você Isso é muito bom Saber disso Né? Mas veja Você falou Do funcionamento Da escola Você falou Da gastronomia Você Eu queria que você falasse Um pouco Sobre a cultura Hábitos culturais Essas experiências Que marcam A vida da gente Conforme deixou aí Ana Luísa Como comentário Que marcam definitivamente Aquilo que você vai levar Assim Pro resto da sua vida Assim Assim Um hábito cultural deles Estranho Que A gente tava até comentando isso No aeroporto Quando a gente voltou É que Um hábito cultural Tipo Eles são meio Nojentos Não sei dizer Tipo Mal educados Sei lá Então A gente tá comendo E eles têm costume De arrotar em qualquer lugar Tipo É um hábito cultural Que ficou assim Dizem Dizem que no Canadá É assim também Vai, continue Continue É A cultura deles Também é muito baseada Em Pelo pop Né? Como o senhor sabe E Isso reflete muito Nas roupas deles Eles se vestem muito Nossa Tem umas roupas Que a pessoa olha E fica Que coisa estranha Que essa pessoa Tá vestindo Como é que a pessoa Pensa Em usar isso Porque é muito Estranho Aí Caramba Olha Marluce deixou um comentário Tirando os políticos Do nosso país O nosso Brasil É lindo demais E Vitor Miguel Tá dizendo Nova Zelândia também Eu não sei se ele tá Se referindo A falta de educação Ao arroto Deve ser isso Ao arroto Olha A nossa coordenadora Aqui Olha A Ana Clara Ramalho Acaba de entrar Você tá com a bola toda Vê Manoel É a primeira vez Que É a primeira vez Que a Ana Clara Entra numa live Minha aqui no Instagram Então você tá com a bola toda Tá Minha querida Emanoel Olha Eu gostaria Como Como Mulher Como negra Como brasileira Eu gostaria Que você Sinceramente E você sempre foi Espetacular Nas aulas De História De Sociologia Na área de Humanas Nas outras áreas Também Mas assim Eu tenho que fazer Aqui esse reconhecimento Que na área de Humanas Você sempre mandou bem Sempre foi muito bem Como é que você avalia Esses movimentos Nos Estados Unidos Após A morte De George Floyd Professor Alice De Química Você chamou O Monsenhor Todo Pra essa Pra essa live Viu Oi Alice Então veja É bom né Ver todo mundo Então eu queria Que você comentasse O impacto Lá na América Do Norte O impacto Nos Estados Unidos Que provocou O assassinato Um assassinato brutal De um negro De 46 anos Na rua Asfixiado Pedindo pra respirar Então Eu gostaria Que você ficasse À vontade Pra comentar isso Primeiro Eu vou comentar aqui A pergunta de a Dilsa Que ela perguntou Os tipos de comida Que tem lá E Isso eu acho Que é uma curiosidade De todo mundo né E as comidas Que eles comem lá Geralmente é Fast food Pizza Muita comida industrializada Por exemplo Sopa É sopa pronta Eles não Eles não tem Tipo Mania nenhuma De comprar nada Nada natural Tipo suco Não Eles não fazem suco natural Até porque A polpa Ou as frutas São caras lá Então Tudo deles É industrializado E Eles tem que Comer aquelas Waffles né Que é tipo Uma panqueca Não sei explicar Um biscoito Não sei Enfim É tudo muito Muito industrializado Eu não sei Pra vocês aí Mas pra mim Deu uma Travadinha Na fala De De Emanuele Tá Não sei pra vocês Então enquanto isso Eu vou ler aqui O recado de Marluce Marluce com ciúmes De Alice Tá dizendo aí Nem mandou um oi pra mim É assim Marluce Não tem jeito Não tem jeito Pessoal Agradecendo aí A presença Conversando com a Emanuele Ela tá retomando aí Ela deu uma saidinha Tá E ela vai com certeza Voltar Tá Ana Clara colocou aí Que deu uma travada Travou de novo Bom Vocês estão me escutando Né Espero que vocês aí Quem estiver me escutando Dê um likezinho Nesse coraçãozinho aí Pra confirmar Ou um acenozinho Isso é muito importante Querido Vitor Aí ó Ex-aluno do Monsenhor Concluinte Do ano passado Uma figura maravilhosa Pelo qual eu guardo Um carinho muito grande Ele sabe disso Então vamos esperar O retorno de Emanuele Girlândio Entrando aqui na sala Seja bem-vindo Meu querido Bom Enquanto ela Não volta Romualdo Luiz Gabriel Minha gente Se vocês quiserem Deixar alguma pergunta Para Emanuele Fiquem à vontade Tá Eu vou tentar Trazê-la de volta Aqui Do meu lado Já que ela não sinalizou ainda Eu tô mandando aí Uma chamada pra ela Vamos ver Luciano entrando agora Maria Silva Pronto Ela tá voltando Ok Pronto Então você tava com a palavra Foi quando deu Uma travada aí Na internet Conclua seu raciocínio Vai Eu tava falando Só pra o que mesmo George Floyd O impacto Do assassinato De George Floyd Nos Estados Unidos Que trouxe à tona Toda aquela indignação Por conta Do assassinato Da morte dele E não só nos Estados Unidos Mas no mundo todo Não sei se Por lá Na imprensa de lá Repercutiu assim Sim Mas na Europa Aqui no Brasil Enfim O planeta Se mobilizou Em torno Daquele acontecimento Pois não Sim Depois que teve o acontecimento Do George Floyd Apareceu em praticamente Todos os TVs Noticiários Que tinha lá A gente viu bastante Na televisão A família que eu tava Me falou E tal O que tem acontecido E depois disso Começou a acontecer Bastante protesto Lá Eles Os protestos Eles Bem Teve os protestos Pacíficos E os protestos Radicais E nesses protestos Radicais Eles realmente Queimaram tudo Roubaram Teve gente Que se aproveitou Pra saquear As cidades E tals E por causa disso A gente teve que passar Pelo tipo Um toque de recolhida Que lá Chama de Carfield Que A gente não poderia Sair da casa Que a gente tava Das oito Da noite Até as seis Da manhã Porque qualquer pessoa Que saísse Seria preso Justamente durante Esse período De revoltas E tals E teve Bastante gente Que eu conheci De lá Da escola E tals Postaram muito Nas redes sociais Vídeos Fizeram comentários Fizeram textos Eles realmente Principalmente assim Na Flórida mesmo Porque Nesse Na Flórida Tem bastante Negro Tem bastante gente Que eles chamam Black people E aí A galera Realmente se revoltou Fez bastante comentário Fez bastante Bagunça Bastante Voz lá Pra poder Tomar medidas Mesmo E lá a galera Leva sério Alguma coisa Muita gente E Mesmo assim Na pandemia Eles foram Fazer Poder Testes Na rua Oitavos Olha É Mateus Willings Tá perguntando Pra você Sobre A acolhida Como é Que foi a sua Experiência Com a família Que é a famosa Hot family Mas a Edilza Insiste Insiste ainda Que você fale De comida Não só ela Nós adoramos Nós adoramos Essa parte Mas vejam Antes de você Comentar A pergunta De Mateus Willings Sobre o acolhimento Na família E Edilza Eu quero preparar As pessoas Que estão aí Do outro lado Daqui a pouco Eu vou trazer Uma jovem Pra conversar Com a Emanuele Isso já foi Acordado entre nós Que fez intercâmbio No Canadá Pra ela também Repassar um pouco Dessa experiência Do Canadá Nessa conversa Com a Emanuele Vai ser uma Uma troca de figuras E pras jovens Estudantes Que estão aí Saberem Como é que funciona O programa Ganha o Mundo Lá fora Minha querida Vamos lá A pergunta de Mateus Como é que a família Te acolheu E aproveita Comida de novo Edilza Então Acolhida da família Eu fiquei Reciosa Justamente por ser Brasileira E negra Estando nos Estados Unidos Mas foi tudo bem A minha família Não era americana Eles eram brasileiros Só que Os filhos deles Eram americanos E eles eram A mente deles Era completamente De americano Eles não tinham Uma mente mais brasileira Até porque eles Estavam lá já Há 18 anos Morando nos Estados Unidos E foi super de boa Eu cheguei lá Eu fiquei um tempo Com a coordenadora Porque a minha família Estava na igreja E daí Depois eles foram Me buscar E aí Eles Tipo Eu não conseguia Falar muito bem Com eles Em inglês Mas eu tinha Que falar em inglês E ainda tinha Eu tive A experiência De dividir A host Com outra Intercambista Que foi uma Intercambista italiana Então realmente Nem se eu falasse Assim Que Eu falava em português Com eles Porque eu não tinha como Eu tinha que falar Em inglês Justamente porque Tinha Outra intercambista Então Foi bem complicado Assim Em relação à língua Mas em relação à família Eu me adaptei E eles Eles foram Super de boa Desde o começo Eles me ajudavam Bastante com tudo Que coisa maravilhosa Olha Entrou um professor Professor Marcelo Moreira Queridíssimo nosso Professor de língua Portuguesa Então Hoje está recheado De professores Tem coordenador Só está faltando Aparecida Só está faltando Aparecida Minha gente Chegou o momento Eu vou passar aqui Para Para Ana Luísa Ela fez intercâmbio No Canadá Então Para os estudantes Que estão do outro lado Conversando contigo E você pode fazer Perguntas para ela também Vocês vão conversar Um pouco Trocar ideias Sobre essa experiência De intercambistas Pelo programa Ganha o Mundo Que eu acho Um dos programas Mais importantes Do estado De Pernambuco Eu não canso De dizer isso E olha Vocês sabem Que eu sou bastante crítico Mas eu sou muito Defensor Desse programa Aguarda só um minutinho Que eu vou chamar Ana Luísa Está certo? Sim E a Dilma Quer saber O que é Sobre comida? Oi Manu Tudo bom? Oi Tudo bom Bom Eu fui convidada Por Luís Carlos Mais conhecida Como meu pai Para falar um pouco Da minha experiência É óbvio que Tu tem Mais lembranças Já que foi mais recente O meu vai fazer Três anos já Mas eu posso falar Um pouco Sobre o que foi A experiência No Canadá Para mim Já que são Diferentes países Que fazem fronteira Inclusive eu morava Perto dos Estados Unidos Mas são países Bem diferentes E Enfim Falar um pouco Da minha experiência Essa camisa Que eu ganhei Da minha host Que é A minha mãe Anfitriã Lá do Canadá A família Onde a gente fica Acho que retrata Bem a experiência De todo intercambista Que fala You can't buy happiness But you can live in Canada And it's pretty much The same thing Que significa Você não pode Comprar felicidade Mas você pode Morar no Canadá E isso é a mesma coisa E é óbvio que A gente pode Trocar o Canadá Por Nova Zelândia Por Estados Unidos Por países também De língua espanhola Que o PGM Atende Como Chile Argentina Espanha Enfim Então eu acho Que essa experiência É muito enriquecedora De estar com a nova família De estar no novo país Numa língua que você Não conhece Que como tu falou Estuda Mas a prática É totalmente diferente Né Eu mesmo Quando cheguei lá Eu não sabia Eu não era fluente E aí a gente tem que desenrolar O inglês Com a nossa família Mas no final Acaba tudo dando certo E na minha escola Era uma escola pública Diferente da tua Que era particular Lá na minha cidade Que era bem do interior Tinha escolas particulares Cristãs também Mas a minha foi pública E eu vejo uma diferença Gritante Em questão Do tratamento Dos professores Da organização da escola Também a carga horária Que tu falou É a mesma Os horários Eram os mesmos A gente ia de 8 horas E voltava de 3 da tarde E as matérias A gente escolhia E isso é muito legal Porque a gente acaba Escolhendo O que a gente quer Para o nosso futuro Diante da escola Tem matérias Obrigatórias Como tu falou História Matemática Inglês Mas a gente acaba Escolhendo matérias Diferentes Como culinária Estética Informática Coisas que vão agregar Mais na nossa vida Profissional E o Canadá Tem algumas diferenças Dos Estados Unidos Acho que Como tu falou Tem aquela semelhança De eles arrotam E também peidam E tipo Acham isso normal Eu achei muito estranho De primeira Mas A gente acaba Acostumando, né? Mas acho que Os canadenses Como é um país Mais frio A gente vê que eles São mais Fechados Não são como brasileiros A gente gosta De abraçar De beijar De gesticular Eles são mais fechados E também tem Os costumes de lá Eles gostam muito De hockey São apaixonados Por hockey Cerveja E uma coisa Que eu acho Que é semelhante Nos dois países É que A gente se sente Muito seguro, né? Sim Com certeza Seguros de sair Na rua E poder tirar foto Com o celular E não achar Que vai ser roubado E deixar a bicicleta Em frente à escola Sem cadeado E ninguém mexer Então eu acho Isso muito interessante Sim, eu também Lá o esporte Que eles mais gostam É o beisebol E o futebol americano Lá E eu não sei No Canadá Mas lá onde eu estava Eles eram tipo Apaixonados por brasileiros Justamente por causa Do futebol Tinha uma grande parte Que gostava De ver a gente jogar E jogar com a gente E tal E achavam que Todo brasileiro Gostava de futebol também Enfim Exatamente Oi Como foi pra ti Brasileira Em relação a eles E tal Enfim A minha família Me recebeu muito bem E os amigos deles também Apesar de que Eu não fui tão recebida Na escola Isso até hoje Eu não entendo porquê Mas em geral Principalmente os adultos E as crianças Receberam a gente muito bem Como brasileiros E também tem aquele estigma Que todo brasileiro Samba Dança em geral É animado E gosta de café Então Teve o dia que eu fui No jogo de hockey Dos muitos que eu fui lá E Tem uma parte Que eles dançam Acho que também Em jogos de basquete E beisebol Tem uma parte Que eles colocam A câmera pra gente Pra gente dançar E aí eles falaram Dança, dança Você é brasileira Aí eu tipo Mas nem todo brasileiro É assim, sabe? Mas eu acho engraçado Como eles veem Que nós somos Um povo alegre Um povo receptivo Um povo carinhoso Isso é muito interessante E eu queria te perguntar Como foi a tua experiência Que foi bem diferente Da minha Que eu não vivi Em relação à pandemia Porque eu acho que Foi bem diferente Ter que parar os estudos E estar nessa pandemia Em um país estrangeiro Que você não tem Familiares Enfim Como é que foi pra tu? Sim Vitor Vitor perguntou Eu assisti Algum jogo Do Jaguars Mas não Eu não assisti Porque Um mês lá Tendo aula normal Antes da pandemia E ali Teve O Spring Break E aí nesse período É uma semana Que é o começo Da primavera A gente ficou em casa E logo depois Do Spring Break Não podemos voltar Mais por causa Da pandemia Então eu não tive Eu não consegui Aproveitar muito bem O intercâmbio Em relação a sair A assistir jogos A ver mais Da cultura deles Porque a gente teve Que ficar em casa E todos os dias A gente tinha A aula online E era Meu Deus do céu Era muito Era organizado E ao mesmo tempo Não era Porque Tinham muitas plataformas E muitas Tipo Uma professora Usava uma Plataforma Para matemática Aí a outra Professora Criou um site Para biologia E foi Foi meio que Para elas Poderam se organizar Mas para mim Foi meio desorganizado Porque tinha que ficar Abrindo vários sites Várias plataformas Tinha que ficar fazendo Coisas Tipo Jogos Depois a gente A gente Meio que A gente teve A experiência De programar Jogos Para fazer Tipo Projetos Da escola E tal Foi Foi uma oportunidade Da gente ficar Mais perto Da família E por outro lado Foi ruim Porque a gente Não pôde aproveitar Tanto Sair com Os outros brasileiros Que estavam lá Ou fazer mais Amizades na escola E tal A gente não teve Muito tempo Para isso Verdade E essa questão Dos professores A gente vê Que lá Eles têm Muito mais Autonomia Do que aqui Eles fazem A aula Que eles querem Eles decoram A sala deles Do jeito Que eles querem Enfim Cada um Usa a sua metodologia E eu acho Isso muito legal Apesar de que Tendo aulas online Também se torna Complicado Sim Pronto Então Oi Lá Eu achei Tu teve esse problema De tipo Cinco minutos Para você trocar De sala Aí você troca Chega atrasada E tem que ficar Tipo Fora Esperando Alguém E abrir a porta Você bate na porta Tem que esperar alguém E ir lá Você não pode abrir Teve Tu teve isso? Também tive isso Mas o meu maior problema De início Era Conseguir lidar Com os armários Os Lockers Da escola Porque a gente Nunca teve isso Pelo menos na minha escola Não tinha Daqui do Brasil E aí De uma aula Para a outra A gente tem que pegar Outros livros Trocar Enfim E aí Ficava muito complicado Sair E estava no primeiro andar Depois que ia para o terceiro andar Enfim Mas é bom que a gente Também muda A rotina Não fica na mesma sala Eu achava isso Bem legal Eu também Pronto Então Acho que é essa A minha participação Deixa eu agradeço A todos Que estão Nos escutando E Obrigada por Clicarem no coração Para que essa live Chegue a mais pessoas E Para encerrar A minha participação Aqui Eu queria deixar Que Apesar de ter Pontos positivos E negativos O intercâmbio Sempre vai marcar A nossa vida Como algo Que Uma novidade Que você Nunca imaginou viver Que pelo PGM Também Foi algo 100% gratuito Disponibilizado Pelo governo E a experiência Em outro país Com outros amigos Com a outra família Que eu acho Que fica para sempre Na nossa vida No nosso coração E que eu tenho certeza Que tu também Queres voltar Como eu também quero Sim Obrigada Manu Oi Manu Oi Cheguei Valeu Valeu a conversa Valeu o papo Valeu Que experiência Massa Eu Assim Eu resolvi fazer isso E eu pedi Inclusive Para você Eu esqueci Da pandemia Eu disse Olha Traz o Roger Para essa live A Giovana Quanto mais gente Conversando sobre isso Melhor Sim O Josué está em live Ele está? Ele está aqui Se o senhor quiser Pede para ele O problema é que Aquilo que a gente falou Se eu chamar o Josué Para a sala Automaticamente Você Fica fora Junto com A sua audiência Vocês duas Estão recebendo os parabéns A professora Lilian Professora de português De Vitória Ela foi professora Da Erem Monsenhor Durante muitos anos Ela está dizendo Que essa experiência Deve ser uma experiência Única A professora Rosil Daraújo Professora da FAESC Entrou na sala também A gente agradece A presença De vocês De todo mundo Que está aí Deixando comentários Deixando Deixando Perguntas Enfim Mas eu gostaria Que você Minha querida Emanuele Deixasse algumas Recomendações Para os alunos Que estão aqui Te ouvindo agora E que depois Irão te ver Porque essa Essa live Ela vai ficar gravada E vai ficar disponível Tá Então É muito importante O passo a passo Que você percorreu Até chegar Nos Estados Unidos Agora você vai falar Do Brasil Certo Então O passo a passo Como funciona No caso O programa Ganha o Mundo Bem Primeiro A gente tem que Ter o boletim Com as notas De português E matemática Inglês Acima de 7 E aí A partir disso A gente vai ser selecionado Para fazer o curso De inglês E do curso De inglês A gente vai ter A oportunidade De se inscrever Para fazer A prova E aí Essa prova É de português Matemática Inglês Cada um Tem um peso Diferente E O de inglês Eu acho que tem Um peso maior Se eu não me engane Tem um peso maior E são 10 10 questões De inglês 20 de português 20 de matemática Ou são 20 de inglês Também Não me lembro Muito bem Mas Não é uma prova Difícil Impossível Que ninguém Consiga Passar Se você estudar Os assuntos Básicos Do primeiro ano Do segundo ano Você tiver uma base Melhor Nessas matérias E inglês Também Apesar que Ao longo do curso Você consegue Aprender bastante Aí Josué São 20 de cada E Se você tem Uma base boa De cada matéria Você consegue Fazer a prova Na prova Que a gente fez Não tiveram Questões tão difíceis Foi bastante Interpretação De texto E essas coisas E A parte mais difícil Com certeza Não é A prova Para quem Acha que é a parte Mais difícil A prova Não é Depois da prova Vem a ansiedade Vem Tudo O que a gente Tem que passar De Josué Vai me entender De Entregar documento E Tem o prazo Tem as reuniões A gente teve A reunião Com O consulado Americano E aí Foi uma reunião Em inglês Então você Já sente Uma Importância Maior Uma responsabilidade Maior Com o programa A gente vai Tirar o passaporte E essas coisas Que vão deixando A gente Esse homem Quando volta A gente tem que Prestar um trabalho Sobre o que você Fez lá Deixa um comentário Mas É com você É com você Olha Alice Está parabenizando Vocês duas Eu quero também Agradecer a presença De Josué Pena Josué Que você não Pode entrar assim Porque A gente O Instagram Não possibilita isso Agora O que eu sugiro É que vocês Que fizeram Um intercâmbio Continuem promovendo Essas lives Esses encontros E se possível Façam Em inglês Não sei O que é que vocês acham Você Josué Ana Luísa Rosa O próprio Vitor Miguel Que está Que está na sala Que faz tempo Que viajou Tem um professor Que foi estudante Nosso Professor Ele Aí No Instagram É Josef Lucas É Lucas Que agora É professor Do CCA Se não me engano Eu acho que Esse intercâmbio Entre vocês Em inglês Fará com que vocês Continuem Afiados Nessa nova Prática Linguística E cultural Vocês concordam? O que é que você acha? Josué Coloca A experiência Nos comentários Para É Porque eu sei Que o O que foi Bastante diferente Em relação A pandemia Lidou melhor Com a pandemia E também Tinha menos Pessoas Então foi melhor É E sim Realmente O que O que a Ana Luísa Falou É Sobre o trabalho O projeto Que a gente já volta Com Tendo que ter A responsabilidade Do projeto E agora Com a gente Tem uma pressão Maior De que O projeto Para quem não sabe Que a gente tem que fazer Para compensar O primeiro e segundo Demestre É Você apresentar Uma ideia Do que tinha Na escola Dos Estados Unidos Para trazer Para o Brasil E a gente Para poder Melhorar A educação E tudo mais E para a gente Que teve Essa Experiência No meio De uma pandemia É muito difícil Porque a gente Não faz ideia Do que a gente Vai poder falar De diferença A gente teve A experiência De ficar lá Um mês Então para poder Elaborar um projeto Baseado nesse Um mês Que a gente Ficou lá Tendo aula Presencial É bastante Ficou lá Ana Luísa Está comentando Que Essa Viagem Dela Influenciou Inclusive Na escolha Que ela fez Para cursar Letras Ela prestou O Enem Para letras Foi bem sucedida Lilian também Deixa o seu comentário Minha gente Olha Nós já estamos Chegando A Praticamente Ao final Dessa live Que está Super interessante Eu gostaria De fazer Uma propaganda Aqui Emanuel Se você Me permite É coisa rápida Vejam bem Nós Estamos Com a programação Para amanhã Para tratarmos De patrimônio Histórico Cultural Patrimônio Histórico Natural E cultural E o quanto Isso gera De emprego É o que a gente Chama de Empregabilidade Na segunda Feira Dia 13 Sempre No mesmo horário 16 horas E eu peço a vocês Que compartilhem Essas informações Que marquem Os colegas Porque Isso é muito importante Cultura Patrimônio histórico A preservação Disso Segunda Feira 13 de julho Violência Contra a mulher Em época De pandemia E é com a jovem Raíssa Monfort Da Ediscada Que participa De movimento De mulheres Uma jovem Super dinâmica Super comprometida Com os direitos humanos A defesa da mulher É uma luta Por direitos humanos Na quarta Feira 15 de julho É sobre Café Olha que coisa Interessante Café A sua história Tipos de café E preparos De café E quem vai trazer Para a gente É Pathy Albuquerque Ex-aluna do Monsenhor Que fez gastronomia Na Universo Fez pós Especialização Hoje é barista Profissional Aí ela vai trazer Nessa época de frio Um cafezinho Até que cai bem Não sei se você gostava Lá nos Estados Unidos Na quinta-feira Eu estou fechando aí Com o professor Ernesto Viu? O professor Ernesto Ernesto É um monstro aí Da matemática Professor de economia Na FAESC A gente está entrando aí Em detalhes Preparando Uma live Para falar sobre economia Sobre programa Emergencial Programa de renda mínima Coisa que interessa Para todo mundo Economia tem a ver Com sobrevivência E eu estou tentando Fechar com uma psicóloga Para sexta-feira Ela é muito difícil A agenda dela A doutora Silvia Letícia Para falar sobre Ansiedade Nessa época de Pandemia De isolamento social Para os estudantes Saber que vão Se submeter ao Enem Daqui a pouco Para aqueles que estão Estudando de forma remota Olha O Josué está aí Comentando Aconteceu Eu vou ler Aconteceu que eu fiquei Em uma cidade No norte Dos Estados Unidos No estado De Aí é contigo Aí é contigo Emanuele E mesmo sendo Obrigado E mesmo sendo Uma cidade pequena As coisas foram Diferentes Diferentes Ana Clara Ramalho Parabenizo Emanuele E nossos outros Intercambistas Pela superação Dos desafios Conseguindo viver Essa experiência única Que coisa boa E como foi Uma pergunta Para Josué Ele pode responder Aí mesmo Como é que foi Em relação A pandemia Ele já respondeu Demorou muito Para entrarmos Em lockdown Em Twin Falls Aí Nós podíamos Sair de casa Pois o número De suicídios Estava aumentando Constantemente Teve isso também Em relação A da gente O número De suicídios Aumentou também Inclusive Um amigo Da minha família Tinha Inventuidade No começo Da pandemia Infelizmente Minha querida Eu passo Para você Espero que todo mundo Tenha compreendido Curtido muito bem O objetivo Dessas lives Não é falar Tem um colega meu Que manda sempre Um recado no WhatsApp Para mim Luiz A tua live está boa Só tem um defeito Ela acaba Logo Acaba rápido Mas olha O objetivo O objetivo Da live É deixar as pessoas Com um gostinho De quero mais Todos os temas Concorda Não sei se você concorda Mas todos os temas Aqui tem o objetivo De provocar nas pessoas Curiosidade Para que elas Forram atrás Para que elas Continuem Pesquisando Sobre o assunto Continuem aprendendo Porque é educação Liberta Educação liberta Esse é o objetivo Da gente Independentemente Do período De pandemia De inverno Verão De qualquer coisa Educação Liberta Liberta Olha Victor está perguntando E aí Quando você responder A pergunta de Victor Fique à vontade Para as considerações Finais E lá Você sofreu bullying Olha Aparecida Acaba de entrar Aparecida Sua gestora Sua amiga Acaba de entrar Mandando um oi Para você Aproveita Cumprimenta Agradece A palavra é sua Considerações Finais Responda a pergunta De Victor E muito obrigado Mais uma vez Vamos lá Bom Ele perguntou Como que eles Lidam com o bullying E Cara Eu não sei muito bem Explicar sobre Como eles lidam Como eu disse Eu tive só Um mês De aula presencial Mas Pelo que eu percebi Por eu estar Numa escola cristã Eles tem muito contato Com o pastor Porque lá na escola Tinha o pastor Que inclusive Foi o host Pai de Roger Ele ficou na família De Roger ficou na família Deles e tal E eles tinham Muito isso De conversar Com o pastor Lá Eles Qualquer problema Que eles tinham Pessoais mesmo Sem ser com a escola Eles falavam Lá com eles E tal Ana Luísa comentou Cadê? Pode ler Fica à vontade Ela falou Eu sofri bullying Não direto Mas era bem difícil Agora amigos No meu caso Por ser uma cidade No interior Eles não eram Tão abertos A estrangeiros Lá já foi Bem diferente Como eu disse Acho que Por ser a Flórida Era muito Assim Muito misturado Então não tinha Não tinha Não tinha muito motivo Não Realmente Não tinha Mas Não tinha muito Tipo Diferenças Que pudesse gerar Um conflito interno Entre eles Em relação a gente Inclusive Já entraram Duas pessoas De lá Aqui Que não Deve ter Entendido Nada Tá tudo Em português Mas Eles foram Muito Acolhedores Com a gente Com os brasileiros Como era Uma escola Pequena Quando a gente Chegou Já foi Todo mundo Falando Ah Eles são Brasileiros Eles são Brasileiros E Já foi Todo mundo Realmente Acolhendo a gente Tratando a gente Muito bem Olha Você Entrou Um pessoal Aí dos Estados Unidos Foi isso Você acabou De falar Entraram Eu já Tinha Visto Duas pessoas Que tinham Entrado De lá Tá Você pode Mandar um Recado Para ele Em inglês Qualquer coisa Falando em português E já saíram Já Ah Tá Tudo bem Não Porque Qualquer coisa Qualquer dificuldade Aparecida Aí a gestora Faria Minha tradução Minha querida Olha Foi muito bom Conversar com você Rever você Saber que você Está muito bem Agradecer A presença de Josué A contribuição Que ele deu Agradecer A Ana Luíza Eu queria que Giovana também Tivesse participado E outros jovens Tivessem participado Mas assim Insistam Insistam Com a prática Do inglês É uma língua Fundamental Para o mercado De trabalho Para o relacionamento Para as relações Interpessoais Em nível global Em nível global A Ana Luíza Até hoje Faz lives Com a família Dela do Canadá Inclusive Ao vivo Prepararam um prato Que ela A mãe adotiva Dela lá Dela lá A Hot Family Né Alguma coisa Preparou Lá Receita Deu orientação De lá E ela preparou Aqui Foi muito legal Foi muito interessante Bom Agradeço 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 Todo mundo Que participou Da live Valeu E amanhã Você E todo mundo Que está aí Estão todos Convidados Para entrarem Aqui de novo Às 16 horas Para a gente Falar sobre cultura História Patrimônio E o quanto Isso pode Descerar De oportunidades Para todos nós Fiquem com Deus Um beijo No coração Tchau Tchau Obrigado gente Tchau Os professores De todo mundo Valeu Encerrando aqui Hein